Gente, eu levantei agora. E tem a borracha aqui dentro. Mas olha o que aconteceu aqui do lado. Todos quebraram. Esse aqui foi o que mais quebrou. Se você tá vendo esse blog aqui, sinal de que você já viu as minhas comprinhas da Shein. E uma das coisas que eu comprei foi esses organizadores, esses contêineres, esses potes, pra colocar sabão e amaciante. E eu vou arrumar tudo aqui em cima da máquina. Vou gravar pra vocês, porque eu disse que ia gravar eu arrumando essas coisas da depotagem e as coisas que eu comprei pro banheiro aqui de casa. Então simbora lá. Então vamos lá. Uma coisa que eu já sei... Olha o tanto que esse trem fecha bem, gente. Nossa. E tem a borracha aqui dentro. Olha. Impressionante. E aqui eu posso colocar o meu amaciante que eu uso é esse da Comfort. Ele é mais concentrado, mas olha a miséria que eu tenho. Eu já olhei ali onde eu tô colocando os estoques de coisas que são duplicadas e não tem mais. Então eu vou amanhã fazer compra por conta da Páscoa. Eu vou aproveitar e comprar. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui de cabeça pra baixo pra que toda gota que exista aqui dentro desça pra esse pote. Na verdade eu vou até, ó, com um pouquinho de água. Aí a gente deixa ele aqui atrás assim. Ó o dentinho! Enquanto a gente enche o segundo pote, que eu gosto de usar o líquido também. Antigamente eu usava sabão em pó, mas eu acho agora o líquido bem mais prático. Eu uso o da Omo, mas como eu não tô achando mais, eu comprei esse da Persil. É até mais caro, gente. Eu pagava R$16 no da Omo. Também é um pote, assim, pra sem lavagens. Tá escrito sem lavagens. Mas como eu não achei, eu acabei comprando esse daqui que ainda tava na promoção. De R$63,00 por R$30,00, né? Gente, R$63,00! Meu Deus, quase R$300,00. Isso aqui tem ouro? Isso sim! Aí, ó, eu usava este pote aqui, que era um produto de limpaixão antigamente, que eu comprei há um milhão de anos atrás. Como ele é fácil de segurar, eu acabei usando ele pra pôr esse sabão, melhor do que deixar esse gigante em cima da máquina, né? Mas agora a nossa história vai mudar. E eu vou colocar ele aqui. Olha que lindo! Será que eu consigo deixar assim? Não. Assim vai. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, né? Deixar ali de cabeça pra baixo. E eu já quero arrumar também as coisas de colocar o shampoo. Até peguei aqui, ó, o estoque de shampoo que eu tenho. Eu consegui comprar esse pote de 1 litro por R$9,95. Tá um preço muito bom do shampoo que eu uso. Então, como o meu ali tá meio cheio, então vou ver como que vai ficar nessa embalagem nova que eu comprei, né? Se faltar, eu completo com esse. O meu que tá ali, eu misturei com restos de outros shampoos que eu tenho, então ele tá meio rosado, assim. Mas era bem pouca porque o shampoo era rosa radioativo. E aí, agora eu vou... Ele tá meio rosado, mas se faltar, eu completo com esse que tá branco, natural, né? Gente, já vi aqui que aqui não vai pingar mais. Esses daqui, gente, vai tudo pra reciclagem, tá? Aqui em casa, esse aqui tá esperando pra ir pra reciclagem. E esse daqui, já vou colocar o restinho aqui. Pronto. E agora eu vou completar com... Tomara que amanhã esteja em promoção, meu amaciante. Quase sempre que eu compro, eu consigo achar ele em promoção. Última vez eu achei dois potes, um desconto, né? Exemplo do... Agora eu vou encher aqui. Vou deixar assim. Gente, olha que lindo que ficou. Tá ficando lindo. Eu acho que eu vou limpar aqui a bordinha, que é onde fica essa borracha, pra não atrapalhar e ficar escorregando depois. Então fica assim. Já limpo aqui. Já vou lavar minha mão, porque é... Já tá por produto. Gente, olha isso. Ai, meu pote tá um pouco sujo aqui. Gente, olha que lindo. Eu amei. Aqui assim, o bico e a tampinha. Não vou pôr agora, que eu vou deixar pra sujar, só quando eu for uma barro. Mas eu estou achando lindo demais. Olha que coisa linda. Acho que super valeu a pena. Vai ficar muito mais bonito aqui em cima da máquina. E esse daqui, fechadíssimo também. Amaciante e sabão. Já trouxe aqui o negócio de colocar sabão, que esse aqui eu estou assim, muito ansiosa pra colocar. Deixa só eu tirar esse trem daqui. E depois eu arrumo em cima da máquina e mostro como ficou. No resultado final. Mas aqui... Ai, deixa eu tirar esse cabelo. Aqui mais ou menos é onde eu tava já pensando em colocar. Aqui estão as coisas que a gente usa. Provavelmente eu vou ter que limpar, né? A parede. Mas eu vou ver como que ele vai ficar lá. Primeiro. Tomara que ele tenha vindo a dupla face, né? Eu vou tirar esse aqui. Não, vou deixar. Deixa eu ver que esse vem aqui embaixo. Aqui só veio os parafusos pra parafusar e a chavinha pra abrir. Veio uma chavinha pra cada dispenser. E foi só isso, gente. Ainda bem que eu tenho uma dupla face que aguenta 50 quilos ali. E eu já vou pegar ela pra gente colar ele na parede. Porque o vídeo que eu vi na internet a menina colou com dupla face e deu super certo. Então eu vou fazer isso também. Pronto. Vou ver como que eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é a gente dentro. E eu acho que vai ficar mais ou menos bom pra colocar mais aqui em cima. assim, ó. Talvez eu deixe nessa distância. Deixa eu ver. Aqui vai ficar meu shampoo, o do René e o sabonete. Eu acho que eu vou colocar mais ou menos aqui mesmo. E eu vou começar limpando aqui a parede, né? Pra não correr o risco. Então eu peguei um desengordurante. Passar aqui. Vou despregar bem. Gente, eu tô com a roupa assim, mas inadequada pra isso possível. Deixa eu pôr uma toalha aqui embaixo pra não sujar minha calça. Pronto. Agora eu vou passar esse aqui é um multiuso. Vou limpar bem com esse pano aqui. Esse pano dá uma super secada assim na superfície. Pronto. e vou finalizar com álcool. Tem que falar que não tava limpo, né? Vou usar esse paninho que não deixa. Enquanto seca ali eu vou começar a colocar a dupla face na parte de trás do negócio aqui. Simplesmente, né? Uma bagunça boa aqui. Essa aqui é a dupla face. Agora eu tô na dúvida. Acho que eu vou pôr aqui em cima desses negócios. Dessa parte aqui, ó. Como tem um pequeno relevo ela vai ficar assim. Aqui não sei se eu ponho dois. Acho que eu vou pôr dois, né? Pra garantir que fique fixo. Não tem como falar que eu economizei na dupla face, né? E olha que essa dupla face é cara, viu? Eu paguei acho que uns 12 nela ou 16. Nesse rolinho pequenininho que você está vendo aqui. Ó, vou pressionar bem. Eu vi que tem que pressionar acho que é uns 5 segundos só. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou fazer de cá já bem fixo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer logo aqui todos pra já ir pregando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, né? Agora eu vou tirar... Ai, gente, minha voz tá indo embora. Agora eu vou tirar aqui esses negócios. Aliás, será que eu tiro esse aqui? Vou tirar, hein? Ui, quase que eu quebro o negócio. Eu vou tirar antes porque eu tiro o plástico que fica mais fácil pôr depois. Ai, com o plástico tá muito apertado. Meu Deus! Só um segundinho, tá? Porque eu já tiro aqui pra vocês. depois aqui pra não meter o dedo. Pera aí que eu vou tentar tirar. Gente, eu percebi que isso tudo foi um idiotice na minha cabeça. Não foi, gente. Tá muito escondido. Aqui embaixo também é preso por chave. Tá vendo? Então acho que é isso, né? Por isso que o trem não sai e fez aquele estralo aquela hora. Tem que pôr a chave e fazer assim e ele sai tão facilmente. Que ódio! Foi tão difícil! Ai, meu Deus do céu! Ó, vou pôr um aqui de volta pra mim conseguir ter essa noção quando eu for colar, né? Pra ver como é que tá a situação. Eu acho que eu até vou pôr todos de volta porque, olha, eu tava prestes a quebrar o negócio. Também não vem com o manual. Se viesse com o manual não sofria tanto. Vou pôr esse aqui de volta que eu acho que com eles aqui no lugar vai ser melhor pra mim... Será que eu fechei? Fechei. Pra mim ver a altura que eu vou colocar lá. Agora sim eu vou tirar aqui. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar lá vou tirar todos os negócios e pressionar por cinco segundos esse negócio na parede pra ficar bem fixado. Ou até uns trinta. Então simbora lá. Tô com a chave entre os dentes então não vou ficar conversando muito aqui não. Vamos lá. Enrola um caixinho agora. Vamos lá um caixinho. Gente, ficou muito fixo. Ah, espero que com os shampoos presos todos dentro fique ainda assim bem fixo. Eu acho que eu vou encher isso aqui fora primeiro. Ou melhor ver se eu consigo encher daqui. É, dá pra pôr mas tá meio ruim porque ficou muito perto aqui. Mas eu acho que pra nossa altura ele ficou uma altura boa, sabe? Não ficou muito embaixo. Já que eu poderia colocar aqui mas vai ser isso. É isso que temos pra hoje. Vou colocar o sabonete de banho primeiro. vou usar aqui metade da minha massa cinzenta peguei o copo de vela pra apoiar eles em pé, né? Deixa eu ver. Aqui é fechado pra lá é aberto. Será que foi? Não, perfeito, né? Mas como que abre agora então? Poxa, eu não tô entendendo. Ah tá, tá aberto. Pronto, agora eu vou pôr esse aqui. Eu não tenho paciência, gente pra fazer os trens com essas boquinhas pequenininhas aqui não. Então, arranco aqui. E agora eu vou fechar e deixar ele de cabeça pra baixo pra mim conseguir depois tirar mais fácil tudo. Esse é o mais cheiroso de manga. Eu amo esse aqui. O último, como vocês viram, falou foi de limão mas esse aqui é o meu preferido. Deixa eu tentar deixar ele em pé aqui assim. Vou deixar aqui no canto. Pronto. Já vou tirar esse negócio aqui também. Olha que satisfatório. Colocar o shampoo do René que eu coloquei nesse frasco aqui que é de sabonete facial. Só mesmo pra facilitar o uso. Mas é shampoo mesmo de cabelo. Deixa eu jogar essa no chão. Vou deixar esse aqui de cabeça pra baixo também. Depois eu volto pra finalizar ele. Deixa eu achar um lugarzinho que ele fica. E agora já sai e já vou deixar em pé, né, gente? Só um pouquinho. Ai, vai ficar ótimo. Hora de tirar esse aqui. Esse aqui é o meu shampoo. Eu falei pra vocês que ele tava meio rosa. fazer a mesma coisa. Deixar esvaziar aqui. E aí Coloquei a cor coxa aqui na cama. E, gente, perfeita. Perfeita. Eu não encontro capa pra duvet de 2,40 por 2,40. Então eu comprei essa que todas as avaliações eram muito boas. Eu queria uma cor neutra assim mesmo. Esse daqui é um tom de beige. Deixa eu gravar assim que eu acho que dá pra ver melhor. Tá vendo? O branco que eu tava usando e aqui é o tonzinho de beige. Parece que conversou melhor até assim com o quarto. Só que essa daqui todas que tem assim mais ou menos o tamanho era tipo essa daqui que era 2,30 por 2,30 ou um que ficava um lado bem maior do que o outro. Eu tinha até colocado no carrinho esse que era maior. Eu falei, quer saber, eu vou fazer o teste do 2,30 por 2,30 pra ver se cabe. E não fica tão ruim. E ficou ótimo. Claro que a gente perdeu 30 centímetros, 10 centímetros de cada lado da coxa, mas 10 centímetros não vai fazer muita diferença, né? Já amei. Vou colocar a capa nos travesseiros, tirar essas daqui pra lavar. E é isso, gente. Tô lavando o banheiro agora. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ficou o negócio de sabão lá. E eu já dou spoiler que ficou maravilhoso. Vou dormir com meus três tons aqui. Mas se bem que não vai dar pra ver muito bem como vai ficar o resultado porque meu cabelo já tava meio ondulado. Mas eu vou colocar hoje. Amanhã eu vou lavar o cabelo e coloco de novo. Eu vejo como que vai ficar com o cabelo liso, né? Com uma graça. Mas já sei que vai ser confortável pra dormir de lado. Por isso que eu coloquei assim atrás e em cima. Bom dia! Gente, eu levantei agora. Coloquei ontem um negócio no cabelo aqui. Só que esse de baixo me incomodou pra dormir porque eu acho que eu deixei algum cabelo aqui bem esticado, sabe? Aí quando eu deitava pra direita ele puxava muito. Mas ele durou a noite toda. Só agora no fim do dia que virou isso aqui. Mas tá bom. E aí eu vim aqui porque eu vou tirar junto com vocês, né? Vou só passar uma água micelar. Eu gosto de usar essa daqui da Garnier pra dar uma limpada no meu rosto porque já começa a fazer um skincare aqui pra começar a trabalhar. Nem sei que horas são. Acho que é sete e meia. Já tô sentindo a renovação chegando, hein? Nossa, eu já acordei. Essa noite eu dormi muito, assim. Mas eu sonhei muito também. Nossa, os sonhos... Eles são esquisitos. Não era pesadelo, mas também não era sonho, sabe? Vamos começar a fazer o cabelo, então. Vou abrir esse aqui que já tá meio aberto. Mas já dá pra ver que as ondas estão meio bonitinhas, assim. Igual eu falei pra vocês ontem, já tinha um pouco de... Se encaixa. Se encaixou. Tá vendo? Esse aqui já tava meio... Nossa, mas se encaixou, hein? Ontem não tava assim também, não. Olha aqui essa... Essa... Essa mecha. Gente, trem. Mas ontem, o que que eu fiz? Eu separei em três partes e cada parte eu já coloquei um olhinho. Eu uso muito esse olhinho aqui da Oceve. Ele é super cheiroso. Meu cabelo tá cheirando muito. Ó, vou tirar o segundo aqui em cima. Esses dois de cima não me incomodaram em nada, nada, nada. E eu deitei pra trás também em um certo momento que também não me incomodou. Porque ele é tipo uma almofadinha, sabe? Olha, eu vou fazer assim e vou fazer assim. Olha, gente! Ai, trem fica lindo! Olha, o cabelo fica bem bonito. Hum! Peraí que eu vou passar a mão aqui, né? Agora eu vou fazer o da frente, né? Que é o principal. E depois, né? Au! Eu vou fazer o... Olha aí! Depois eu vou fazer lavar o cabelo, né? Olha isso! Meu Deus! Acho que valeu a pena, hein? Super valeu a pena. Eu tava fazendo com a meia antigamente, né? Meia mesmo. Só que eu tava sentindo que eu podia ser alguma coisa com volume, sabe? Tipo esse aqui, um canudo. E aí eu tava até querendo pegar umas roupas que eu não queria mais pra fazer mesmo, costurar alguma coisa dentro de uma meia. Mas aí eu vi esse negócio aqui e falei, gente, perfeito! Vai com certeza vai ser eficaz. Tá vendo? Ele tem aqui esse ganchinho. Ele é tipo um veludo e isso aqui ajuda muito porque quando você tá enrolando, normalmente se for um outro tipo de tecido, né? O que acontece é que vai caindo todos esses fios menores porque eles porque eles não se agarram. E aqui, ó, na primeira voltinha eles já começam a se agarrar porque ele não escorrega, tá vendo, ó? Se for outro tipo de tecido, o cabelo ele vai meio que dessa escorregada assim e fica saindo. É mais difícil de colocar. Isso aqui ajuda muito a firmar quando você coloca. Mas olha esse cabelo que eu acordei. Meu cabelo não estava mais assim, já estava assim. Esse lado de cá principalmente já estava bem menos cacheado. E olha isso, umas ondas naturais. Gente, agora me aguardem, eu vou dormir com a frente todo dia. Uma coisa que eu vou fazer é eu acho que o daqui de trás de baixo eu posso deixar ele um pouco mais frouxo pra não incomodar porque foi o único que me incomodou um pouco quando eu deitei pra esquerda, né? Quando eu deitei pra direita eu não tive esse problema porque foi só mesmo um fiozinho aqui que estava muito agarrado e como eu disse que não escorrega eu não consegui tipo dar uma puxada pra afrouxar ele e aí eu dormi, né gente? Fiz o quê? Não ia levantar pra arrumar isso. Eu até pensei ou eu vou tirar ou eu vou dormir assim. Aí eu já estava dormindo, né? Falei toma, você aguenta. E ficou. Mas olha esse cabelo o que vocês acharam. Deixa eu ver aqui no espelho. Gente, eu acho que ficou ótimo, ótimo, ótimo. Super aprovado. Paguei quatro quatro francos e pouco nesse kit com três, né? Vocês viram. E é isso que eu comprei dois, errado, né? Veio dois no carro, mas tudo bem. Vou guardar o restante lá no Kelly porque vai que mais cedo ou mais tarde esse aqui estraga alguma coisa, né? Eu tenho já um de reserva. E outra coisa que eu vi a menina quando eu vi o primeiro vídeo ela usa no avião. Agora imagina você está fazendo uma viagem que vai dormir lá dentro do avião ou é uma viagem de muitas horas. Você pega aqui, ó, divide o cabelo, puxa pra cima, faz o negócio, o totom, você sai do avião, lindíssima. Antes de descer você tira, né? Passa um olhinho, mas olha, maravilhoso. Adorei. Eu vi que no outro vídeo que eu gravei não apareceu tanto cabelo, então olha aqui, vou fazer um takezinho pra vocês. Olha esse cabelo, gente, maravilhoso. A dica que eu já dou é passar o olhinho no cabelo antes de colocar que ele acorda com esse brilho lindo. Porque depois que eu fiz essa iluminação no cabelo, eu senti que as pontas deram uma boa ressecada, sabe? Então eu tô naquele processo de hidratação intenso e tô passando bastante olhinho assim também nas pontas. Gente, mas olha isso. Eu acho que ficou maravilhoso. É isso. Gente, vocês não acreditam o que aconteceu ontem. Olha aqui. Gente, o Renê tomou banho e aí o trem descolou da parede, caiu aqui embaixo, quebrou tudo. Pensa numa pessoa que ficou assim, triste. Gente, eu também tô triste ontem à noite. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Olha a situação dessa bacia. Todos quebraram. Esse aqui foi o que mais quebrou e esses aqui quebraram os encaixes aqui em cima, tá vendo? Ah, esse aqui acho que quebrou também a vasilha. Deixa eu ver. Acho que tinha um quebrado. Eu não sei. E aí, além disso, né, todos os produtos foram de comes e bebes, né, gente? Shampoo do Renê, o meu e o sabonete de lavar o corpo, todos se misturaram em uma coisa só. Mas, não vou jogar fora. Eu vou usar pra fazer shampoo pro Renê mesmo. Vai virar tudo um shampoo pra ele. Eu vou continuar usando o meu. Aí eu coloquei aqui porque como foi à noite, a gente ficou muito decepcionada. Mas eu não vou desistir. Eu vou fazer o quê? Vou furar mesmo com o parafuso aqui no rejunte, sabe? Então eu vou depois comprar outro. Infelizmente, porque de certa forma, né, é uma coisa cara se você for olhar com as outras coisas que tem lá dentro da Shein, né? Foi 25 francos. Então, mas eu vou comprar outro e vou tentar de novo. Vamos ver, né, como é que vai ficar. Na compra que eu fiz ontem, veio essa capinha aqui, ó. E tem uma coisa que acontece que já aconteceu com outras capinhas minhas que eu fiz e deu super certo. Então eu vou dar a dica pra vocês porque se isso acontecer com vocês é fácil de resolver. Esses botões aqui, ó, de aumentar e diminuir volume é muito duro. Então, tipo, eu não tô nem conseguindo aumentar e diminuir o volume do telefone. Vou arrumar e vou fazer o teste com vocês. Pera aí. Vou pegar a antiga. Olha aqui, essas são as minhas capinhas antigas. Gente, eu acho essa daqui lindíssima, mas olha o que aconteceu aqui do lado. Ela acabou descascando, mas agora que eu acabei de pegar, gente, eu acho que eu vou lixar ela aqui do lado e passar essa caneta dourada porque, assim, o ruim dela é só que ela tá descascando muito. Deixa eu fazer um teste. Olha lá, ó. Aí vai ficar dourado. Vou fazer um teste porque se der certo eu continuo usando ela. Essa daqui, ó, eu adoro ela. Acho linda, só que ela tá ficando marrom, né? Porque essas capinhas transparentes ficam marrom. A não ser se for de acrílico. Eu tive uma vez já uma capinha que era de acrílico e, assim, ela não ficou marrom. Ficou transparente a vida inteira. Só que era de outro telefone, né? E essa daqui veio ótima. Então eu aumento e diminuo o volume sem problema nenhum. Essa capinha aqui, ela veio com esse problema. E olha o que eu fiz, gente. Deixa eu tentar mostrar aqui. Olha só. Eu peguei aqui o meu estiletezinho e fiz um corte aqui em volta, ó. Reto daqui pra baixo e daqui pra baixo. Só na lateral. Ó, vou tentar aqui. Vamos com calma, né? Capinha dura. É por isso que eu não tô conseguindo aumentar e diminuir o volume. Porque o trem aqui é duro, viu? Mas vai com calma que vai dar certo. Isso aqui, gente, depois nem aparece lá no negócio. Você nem vai ver que tá cortado. mas aí ele já vai, ó, ficar bem mais macio. Olha, já é outra capinha. Então essa dica aqui é pra vida de vocês. Vou fazer dois cortes, né? Um de cada lado. Obviamente, você não vai fazer em cima e embaixo pro trem não arrancar. Olha aqui. Deixa eu tentar mostrar. Tá vendo? Fez uma tirinha. E agora ela vai ficar soltinha e fácil de mexer. Tá vendo? Vou colocar no telefone e não vou mostrar pra vocês porque eu tô gravando com ele. Gente, hoje eu tô assim, morta com farofa. Ai, olha o meu cabelo. Ele tava ok. Mas aí, hoje eu prendi assim porque eu fui fazer uma faxina no escritório do René e fez quando eu vou lá fazer. Fiquei quatro horas numa limpeza intensa. Terminei. Mas aí eu falei, ah, eu vou passar só essa essa espuma aqui, né? Que é aquela que você põe assim na mão, chantilly, ele cresce. Eu falei, eu vou passar só isso. Isso, né? Fiz assim. Ai, eu tava saindo do restaurante. Olha aqui. Saí do restaurante na hora que eu olhei e minha cabeça tava assim. Será que é... Eu pensei, será que é porque eu tirei o pullover assim várias vezes? Mas olha que coisa horrível. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu só patinei lá e saí pra almoçar. Saí pra almoçar o restaurante e só tinha gente, graças a Deus. E voltamos aqui pra casa. Tô morta de cansada. Na verdade, hoje eu vou me organizar porque eu tenho que postar um vídeo na segunda-feira. e eu não tenho esse vídeo. Então eu vou dar uma procurada aqui na minha galeria pra ver qual é a sequência que eu tenho que postar. Antes disso, eu vou tomar um banho, dar uma relaxada. Vou colocar um filme pra mim assistir, um dorama. Eu nunca assisti dorama. Só que a Shai, a rainha que edita os meus vídeos, me indicou, sabe? Eu falei, olha, se você fosse assistir um dorama na sua vida, qual seria? Aí ela falou assim, ah, então assiste o dorama X. Eu nem sei o nome mais. Aí, então vou procurar lá na TV, ver se tem pra mim assistir. Se tiver, eu vou assistir ali, tranquilo. O Renê foi jogar bola. E aí depois eu falo o que eu achei, porque é o primeiro dorama que eu vou assistir. Eu acho, tô com medo de ser aquele caminho sem volta, sabe? Vamos ver como é que vai ser. Vou aproveitar pra relaxar. E aí, enquanto eu estiver meio que assistindo, eu já vou procurando alguma coisa aqui na minha galeria pra me organizar esses vídeos. Porque aqui, eu me propus a postar dois vídeos nesse canal por semana. Quando esse vídeo aqui sair, provavelmente eu já postei vários vídeos no canal, porque eu tô me preparando psicologicamente desde o ano passado pra começar com um canal. Mas eu não queria que começasse uma coisa, que eu postasse um vídeo hoje e daqui um mês eu postasse mais um, sabe? Então, eu já queria começar esse processo de YouTube, e tudo mais, porque eu também tô postando no canal da loja, com esse pensamento, né? E disposição e disciplina pra realmente fazer todos os dias que eu quero fazer. Então, eu quero seguir o ano inteiro fazendo o trem certinho, viu, gente? Então, é meio que isso. Aí, eu vou ver, porque eu já comecei a postar, né? Na verdade, minha primeira ideia não era postar nesse canal aqui. eu ia postar só no canal da loja, só que eu comecei a fazer os vlogões e tem sido uma coisa assim pra mim tão legal, porque eu tenho vocês aqui como se fossem os meus amigos. Aí, eu converso com vocês sentindo que eu tô conversando com uma amiga bem... Sabe essas amigas íntimas que você conversa, que você pode pegar um negócio e falar menina, olha só o que eu comprei, é assim, é assado, funciona de tal jeito, sabe? E eu sempre... Eu sou uma roubeira, né? Eu tenho muitos hobbies e eu acho legal, sabe, compartilhar isso com vocês. Inclusive, é... Eu penso que também vai ter, tipo, vlog de desenho que eu gosto de desenhar, vai ter um mood aí de bordado. Então, vai ter de tudo aqui nesse canal. Meus hobbies vão estar aqui incluídos, só que eu tô criando playlists, então, vou deixar super organizado aqui. Então, quando eu fizer, tipo, um desenho e fala, por um exemplo, aí eu vou deixar na playlist de desenho. Então, um dia que eu fizer um bordado, eu vou deixar na playlist de bordados. E por aí vai, né, gente? Mas, por enquanto, é isso. Tô gravando agora também, simultaneamente, o vlog da penteadeira, finalizando, na verdade. Eu tava imprimindo, né, minhas caixinhas pra organizar aqui a penteadeira. Tá ficando maravilhosa, mas, se você não assistiu ou ainda vai sair ou já saiu, se já saiu, eu vou deixar nos cards e você pode assistir o tour aqui da penteadeira. Eu montei a penteadeira sozinha, eu arrumei tudo sozinha e ficou maravilhoso. A organização que eu tô fazendo com a impressora 3D. Então, se já tiver postado, eu vou deixar no cards que vai estar aqui, ou aqui, ou na descrição. E é isso. Mas, de qualquer forma, aproveita que eu tô aqui falando com vocês pra curtir esse vídeo, tá? Comenta aqui embaixo se você gosta de ver, se você quer ver esses outros assuntos, né, sobre os meus hobbies que eu tenho. E também, se inscreve, tá? Porque vai ter muito vídeo nesse canal. E eu nem mostrei pra vocês, né, ontem eu separei aqui umas bolsas. Eu falei, até minha mãe achou que eu não ia fazer, mas eu falei, mãe, eu não uso assim, ficou muito tempo aguardado as minhas bolsas, então eu coloquei todas lá. Eu falei, as que eu vejo que eu não vou usar, vou doar, né? Então, separei essa daqui pra doar todas as rosinhas. Eu já sei que eu não vou usar, gente. Essa daqui, usei muito no passado, a alcinha tá aqui dentro, também vou doar. Separei essa daqui também pra doar. Então, vou doar essas três bolsas. Separei aqui, vou lavar, né, alguns, que uns estão limpos. 20 pincéis, gente, pra doar também. Eu tenho alguns, né, então, separei os que eu, esse aqui eu tenho repetido, né, tenho os quatro. Então, deixei dois e vou doar esses dois aqui. E por aí vai. Aí, os pós da Bruna também, nas cores que eu não uso, separei, separei blush, máscara, batom, sobrancelha, lápis de olho, esse iluminador aqui, que eu tinha outro de estoque. Peguei o do estoque, e vou colocar esse daqui pra doar. Essa esponja, a gente vai pro lixo, aqui também tem iluminador e contorno, que tá bem no finzinho. Tá quebrado também, a tampa, vou jogar fora. Esse aqui dá pra doar, que tá novinho, inclusive. Então, já separei algumas coisas aqui, tanto da gaveta de maquiagem, quanto das minhas bolsas. E vai ser assim, se tiver mais bolsa, que eu ver que eu não vou usar, que eu não tô usando, tchauzinho. Vai pra doação. Eu até esqueci, gente, eu vou tirar coisas daqui pra doar. Então, esse daqui, eu acho que eu não sei usar. Vou tirar pra doar. Esse aqui é gel, logo eu acabo com ele, ele vai sair daqui também. E aqui, eu tenho os fixador, né? Então, eu vou doar todos os extras que eu tenho. Vou deixar só um, só esse daqui da Pantene, porque assim, gente, não custa caro, inclusive, é barato até, porque, comparando a durabilidade, e eu ainda tenho mais guardado de estoque, tudo eu ganhei. Então, eu vou tirar todos eles, porque dura muito tempo, né, gente? Não preciso guardar o trem eternamente, sendo que outra pessoa já pode usar. Então, vou deixar só um, e tem, acho que mais uns três guardados, vou tirar eles e vou colocar pra doação. Aí é isso, por enquanto, de doação. Vou continuar fazendo a minha limpa, aos poucos, conforme eu for tirando mais coisas, vou mostrando pra vocês.